Uma bota legal dessas de cano comprido Um velho jeans e o cinto bom de couro curtido O chapéu na cabeça e a jaqueta surrada Confere tudo e vê se não tá faltando nada Agora explodiu Chama a turma que a festa começa na estrada Chama a turma que a festa começa na estrada Tira o pé no chão do chão Quem sabe dá um passo de cowboy Levanta suas mãos pro céu Grita bem alto, eu quero ouvir Quem manda aqui é a galera do chapéu Quem manda aqui é a galera do chapéu A galera do chapéu é animada Mulherada tá quicando e a playboyzada Não entende nada quando vê a gente Acelerando a caminhonete insanamente De segunda a segunda tem gelada A carne já tá no fogo estralando O dinheiro não é tudo nessa vida Tudo isso é churrasco, eu tô gostando São várias comitivas, um encontro marcado Placas de toda parte, carros adesivados Uma galera bonita! Tá todo mundo traiado Uns tão se conhecendo e outros é apaixonado Vai, vai gente, vai gente Vai, vai! É rodeio o ano inteiro É festa pra todo lado É rodeio o ano inteiro